É porque é assim, gente. Acho que o que conquistou o público foi mais essa tua autenticidade, velho. É porque é assim, velho. É muito verdadeira, não é só pelo celular. Todo mundo chega... Acho que a gente nem tinha começado o podcast, a gente já tava tentada, porque tá muito autêntica. Ó, muita gente chega pra Paula e pra Thaísa, né, e pergunta assim. Ou pras pessoas que tem, outras pessoas que tá começando a conviver comigo, né. Aí chega assim e fala assim, ela é assim mesmo. Ela é pior, vocês não tem noção não. Ela é pior, gente. Se você vê Juliana na cozinha, é pior o desastre. Nossa, a comida é boa. Olha, nas lojas, né, eu tenho uma parceria fechada. Meu primeiro contrato, que eu tô muito feliz, é que eu fechei desde março. Foi com o lojão dos presentes, né. Eles me deram a oportunidade, através de um vídeo do TikTok, né. Minha primeira conquista com o meu dinheiro de publicidade não foi Thaísa. Aí eu comprei coisa pra casa, né. Dessas coisas, eu comprei um varal, um rodo, um rodo. Então, aí tipo, o que que aconteceu? Comprei tudo, eu posto tudo no meu TikTok também. Aí, meus amores, super gostou. Aí, a esposa da gerente de uma das redes mostrou a ela. Aí ela mostrou a gerente, a responsável pelo marketing. Ela entrou em contato com o Thaís e fechou comigo. Eu tô lá até hoje. Meu Deus. Até hoje eu tô lá. Eu sou muito grata. E, tipo, ela falando assim pra mim, Ju, eu amo teu jeitinho, tua forma de divulgar. E eu tava sempre me perguntando a Deus um propósito de tudo, sabe. E quando foi se passando o tempo, hoje, desde março, a gente vai fazer agora a campanha Dia das Crianças, a divulgação que tem da loja, que vende produto. Foi quando eu falei pra Deus, Deus, eu vou pegar o meu salário, né. Desse mês agora de outubro. E vou pegar ele, né, e vou comprar de brinquedos. Vou colocar uma foto, um vídeo do meu filho e vou pedir pros meus amorecos comentarem o motivo que o filho precisa desse presente. Os melhores comentários, né, que a gente sente do coração. Eu vou dar a pessoa pra ela, ela, não eu. Ela presentear o filho dela. Porque eu nunca tive uma boneca. Eu nunca tive uma boneca. Eu não sei o que é ter uma boneca. Então, hoje, eu vejo que é muito importante as crianças terem brinquedo. Hoje, a gente vive num mundo que é só celular. É, digitalizado 100%. Então, tipo, vamos pegar pelo pé, vamos... Então, tipo, eu disse, poxa, se Deus vem me honrando esse tempo todo, eu não ganho muito. Mas eu não passo fome. A escola do meu filho tá em dias. Pra que reclamar? Eu disse, peraí, vamos lá. Combinei. Falei com o Thaís, a topou. Eu disse, pronto, a gente vai fazer. E eu vou fazer de todo o meu coração. Porque Deus me dá ali. Eu tiro daqui e ele dá em dobro. Eu nasci nua, eu tô vestida. Olha, às vezes, quando eu encontro minhas amorecas na rua, né, elas me abraçam, elas choram. Eu sinto algo tão extraordinário que eu começo a entender que a minha missão é mostrar às pessoas o quanto elas são fodas. Porque, assim, a depressão, ela existe. Ela mata, ela destrói. Eu já passei, né? Já tive crises de ansiedades terríveis. Que se não fosse por Paulo, a moreca também não estaria aqui hoje. E eu vou dizer uma coisa. Se você tem uma fonte, se você tem uma direção que pode alcançar outras pessoas, mostra a ela o quanto ela é importante. Às vezes, as pessoas só querem ouvir um eu te amo, sabia? Por isso que eu digo todos os dias. Sabia que eu te amo? Porque eu amo eles. Eles são fodas. Eles são a minha família. Teve uma vez que um influenciador chegou pra mim e disse assim, poxa, já tá tão ruim as visualizações. Quero continuar mais não. Tô cansado. Oxi, tá fraco. Ele batendo 50 mil, eu batendo 5 mil. Ele reclamando. Eu disse pra ele, vem cá. Sabia que se tu tiver 20 pessoas te assistindo, tu já encheu uma cumbi, né? 50, oxi, já lotou o borborema. 100, o avião. Mil. Tu já lotou um teatro. É de pouquinho em pouquinho. Agradeça. Porque se te assistem todo dia, alguma coisa de bom tu tem. É sempre bom querer mais. É sempre bom. Mas é bom querer com moderação, sabe? É sobre ser grato e não contente, né? Entendeu? Então, tipo, tem sempre vezes que o Instagram me gonga. Porque até hoje a galera denuncia meu perfil pra tentar derrubar. Meu Deus. Denuncia. Teve Ns vezes de eu não conseguir, né, Thaís, assaltar stories. Postou o link. Eu sou bem relativa. Ai, desculpa. Ai, tipo, de eu não conseguir postar, perder um dia de trabalho. Por isso que o Instagram me baniu de fazer live, de fazer stories. E aí E aí E aí E aí